É o Gustavo novamente Respeita, respeita que as mina da zona sul da Trabaica no centro As mina da zona leste da Trabaica no centro As mina da zona oeste da Trabaica Pro Gustavo Araújo, menina você joga Vai sentando por cima da piroca Vai sentando por cima da piroca Vai sentando por cima da piroca E o Gustavo é na maldade, é na maldade Tá sem massagem, tá sem massagem E o Gustavo é na maldade, é na maldade E o lá tá sem massagem, tá sem massagem É o Gustavo novamente Respeita, respeita que as mina da zona sul da Trabaica no centro E o Gustavo é na maldade, é na maldade, é na maldade E o Gustavo é na maldade, é na maldade